Depois da notícia da morte do candidato à presidência Eduardo Campos, ex-presidente nacional do PSB, vítima de um acidente aéreo na cidade de Santos, o prefeito Mauro Nazife, que é presidente regional e estadual do mesmo partido, decretou o luto oficial de três dias no município de Porto Velho. Já foi decretado o luto oficial em Porto Velho por três dias, assim como em vários estados do nosso país. É um respeito a uma figura que tinha aí uma vida brilhante já para trás e uma vida brilhante que poderia ter pela frente. Então Porto Velho encontra-se em luto oficial por três dias em respeito a uma pessoa que muito prestou serviço ao nosso país, ao seu estado e que agora está descansando. Doutor Mauro também lembrou que Eduardo Campos, que governou o estado de Pernambuco por oito anos, além de outros cargos públicos, esteve em Porto Velho por três vezes para apoiar a candidatura de Mauro Nazife em vários cargos políticos. Ele esteve aqui por três vezes, sempre nos apoiando. Aquilo que a gente fala é carinho, é respeito. Carinho, respeito, pessoas que acreditam e a gente acreditava muito. O prefeito da capital estará presente no velório de Eduardo Campos, que deve acontecer no Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco, em Recife. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto